Simbora meu povo Vamos cantar juntinho todo mundo 10 e 10 Tem alguém pensando em mim E eu também tava pensando em você Ai ai Se eu te ligar de madrugada É que eu esbarrei no telefone Sem querer Vou te acompanhar Cantando alto no chuveiro Vou fazer massagem no seu pé O dia inteiro Vou cuidar só de você Só de você Só de você Olha só Como as coisas são No meu coração Você tinha uma vez Agora tem uma mansão Olha só Viu como as coisas são No meu coração Você tinha uma vez Agora tem uma mansão Dez e dez Tem alguém pensando em mim E eu também tava pensando em você Ai ai Se eu te ligar de madrugada É que eu esbarrei no telefone Sem querer Vou te acompanhar no telefone Vou te acompanhar cantando alto no chuveiro Vou fazer massagem no seu pé o dia inteiro Vou cuidar só de você Só de você Só de você Joga a mãozinha Joga a mãozinha no seu Olha só Como as coisas são No meu coração Você tinha uma vez Agora tem uma mansão Olha só Viu como as coisas são No meu coração Você tinha uma vez Agora tem uma mansão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pra fechar com chave de ouro Só as vozes de vocês Ora só Oh, como as coisas são Meu coração, você tinha o nome Agora tem uma mansão Quem tem fã, tem tudo, vocês são os melhores do Brasil! Obrigada!